A FCA reuniu jornalistas e autoridades para anunciar investimento em novas tecnologias na fábrica de Betim. Eu estava lá para conferir tudo de perto. Olha como foi. A FCA acaba de anunciar investimento de 8 bilhões e meio de reais na planta de Betim, em Minas Gerais, onde estamos hoje. O Bahia Motor veio conferir esse anúncio de perto. Tem também acordo de parceria de educação com o governo de Minas Gerais, além do anúncio de fabricação de motores de última geração a partir do final do ano que vem, de 2020, com comercialização a partir de 2021, inclusive com exportação principalmente para o mercado europeu. É o setor automotivo fazendo o quê? Rodar a economia do nosso país. A gente fica muito feliz com isso. Geração de mais de 1.200 empregos. Bacana, né? E o Bahia Motor estava aqui para conferir esse anúncio de pertinho. Do investimento total, 500 milhões de reais serão destinados ao desenvolvimento dos motores turbo Firefly 1.0 de 3 cilindros e 1.3 de 4 cilindros, que vão equipar lançamentos do grupo. Em relação aos equipamentos convencionais, são mais eficientes e cerca de 8% mais econômicos. A nova linha será instalada ao lado do prédio no qual já funciona a fábrica de motores aspirados. Terá alto grau de automação e vai operar com máquinas dotadas de inteligência artificial, capazes de alertar, por exemplo, sobre eventuais problemas antes que ocorram. Esse investimento faz parte de um plano maior, que vai até 2024 e prevê 25 lançamentos de veículos entre novos modelos, atualizações em linha e séries especiais. Desse total, 15 serão da Fiat e produzidos em Betim, e os outros 10 da Jeep. Podemos ouvir também do CEO da FCA América Latina, Antônio Filosa, que esse é o maior investimento que a planta de Betim já recebeu desde a criação do Polo, em 1976, e explicou o porquê desta planta ter sido escolhida entre fábricas de diferentes países que almejavam esse investimento. E ganhamos por algumas razões. Primeiro porque tivemos bons resultados ao longo dos últimos quartos e prometemos para o CEO global bons resultados para o futuro, mas nós ganhamos porque, como o Mike falou em uma entrevista que teve com um jornalista anterior, people, as pessoas desse plant e as pessoas da FCA, do LATAM, são especiais. Então, a única coisa que tive que fazer aqui é trazer o talento e a competência de todos vocês para essa aprovação. Então, o primeiro grande obrigado é para as pessoas do LATAM, é para os 20 mil mulheres e homens que todo dia trabalham juntos para fazer isso possível. Antônio Filosa aproveitou para anunciar que, entre as novidades, está o desenvolvimento do esperado SUV da Fiat, que terá como base o conceito Fastback apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo do ano passado. Mas isso é somente o primeiro passo de algo muito maior. O algo muito maior que fundamentaremos, sim, sobre os novos produtos que vamos trazer, os 15, que vamos trazer para nossas concessionárias, nossos clientes, SUV da marca Fiat, que se juntarão ao LATAM de sucesso que temos agora. É um passo que se fundamenta também sobre a segunda grande coisa que vamos fazer hoje. Hoje vamos assinar um acordo de educação com o Estado de Minas Gerais. Um acordo que permitirá desenvolver competências e profissionalidades únicas nos jovens de Minas Gerais. A importância do investimento para o Brasil fez com que o CEO mundial da FCA, Mike Manley, viesse pela primeira vez ao Brasil desde que assumiu o cargo em 2018. Na cerimônia, o executivo lembrou como a planta de Betim ajudou a revolucionar a indústria automotiva na América Latina e construiu o sucesso da marca em um dos mais importantes mercados do mundo. A construção de uma escola verdadeira de profissionais profissionais construída sob os maiores standards de qualidade e excelência global. Agora, enquanto o passado do time é maravilhoso e seus números são impressionantes, o futuro se vê ainda mais brilhante e mais forte. Como eu menciono, nós nos reunimos aqui para anunciar um capítulo O evento contou ainda com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do presidente do Conselho Global da empresa, John Elkamp, que falou do compromisso da Fiat com Betim. Esta é a nossa casa e temos muito orgulho disso. É para reforçar o nosso total compromisso com o Brasil e com Minas Gerais, hoje estamos aqui para celebrar um novo momento histórico para a Fiat, com a expansão da nossa produção aqui em Betim e grande diversificação do nosso portfólio de produtos e tecnologias. O Grupo FCA vem investindo forte no Brasil em um movimento contrário ao de outros fabricantes. Hoje, o Brasil tem a maior rede de concessionárias da Fiat no mundo e a maior da Jeep na América Latina. Os nossos aplausos nesse momento importante na história de Minas Gerais e da FCA. Obrigado.